Música Então senhores, tranquilos? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da oficina Diego Velocímetros O seu canal de dicas técnicas automotivas aqui do Youtube Vamos dando sequência então na nossa oficina mecânica Canoas, Rio Grande do Sul, dia 27 de junho ainda Segunda-feira E a gente vai continuar aqui então no nosso maré Vamos dar um giro aqui Nosso maré já vai começar a trabalhar o sistema de arrefecimento Alguns enxagos aí já devem dar conta do recado Depois a gente entra com o reservatório de expansão, aditivo novo Também trabalha lá o corpo de borboleta direitinho E a princípio aí ele já deve estar ok Se necessário ainda for Um reforço aqui do cabeamento da bateria Também é bem-vindo Tranquilo? Mas vamos lá Vamos terminar de montar a ferramenta E começar a trabalhar o arrefecimento Olha o caldinho que está saindo aqui Bem sujinho Mas na sequência isso aqui muda Agora a gente vai colocar a nave para funcionar aí daqui a pouquinho Já vamos ligar aí o scanner nele também para poder ir monitorando Ver se está tudo ok Com a nova válvula Mas também monitorar o funcionamento do sensor aqui Ele também tem que estar ok Funcionando direitinho Para que não tenha nenhum tipo de controle de temperatura equivocado Bem suja a água Mas esse quadro aí vai mudar Sem dúvidas Baré aí então em processo de aquecimento São 87 graus aqui a temperatura da água Acabou de entrar aí na faixa ideal de funcionamento Rotação ainda está um pouquinho elevada Mas tranquilo Sem problemas Ele não tem Avarias registradas Então a gente vai monitorando aí a injeção dele Daqui a pouquinho a gente dá aquela olhadela Completa né Por tudo Motor de passo aqui Ele está em 67 passos Mínimo 46 Máximo 77 Vamos ver agora ali na limpeza 70 Vamos ver ali depois da limpeza O que vai melhorar a respeito Tá Mas na sequência Ele já deve estar acionando o eletroventilador E a gente confere então aí O funcionamento Da válvula E vocês vão acompanhando Apenas para corrigir aqui né Eu disse antes que a rotação estava um pouquinho elevada Mas não Desculpa Ela estava um pouquinho baixa Tá Mas Já limpamos então O nosso corpo de borboleta E olha como baixou aqui ó Os passos né Olha como está bem mais próximo agora aí Do correto Tá A rotação aqui Na casa de 700 RPM Depois que a gente resetar Parâmetros E rodar com ele Ele grava novos Já fica então ok Tá É isso aí Na sequência Ele já deve então Acionar o eletroventilador E mata a charada né Aí ó Corpo limpinho A gente limpa de qualquer maneira A área da borboleta Mas como eu comentei no vídeo anterior O que importa pra nós É a passagem aqui ó Pro controle De ar aqui Da marcha lenta Tranquilás Na sequência aí Novos enxagos então Acho que pro nosso maré aqui ó Mais uns dois ou três enxagos aí Já deve resolver Tá E eu estava testando aqui agora A perda de tensão né A queda de tensão aí De negativa a negativa E de positiva a positiva de alternador E o negativo tá bom Tá Mesmo com todos os consumidores ligados Ele tá dando coisa aí De sessenta milivolts Aproximadamente Agora de positiva Positiva de alternador Com todos os consumidores ligados Ele vai a cento e trinta Mais ou menos Tá Então a gente vai ter que fazer Um reforçinho aqui Um cabinho lá pro alternador A princípio aí fica bacana Direitinho né Já mata a charada Tranquilo? Então apenas pra constar aí Se aparecer um cabinho esse Aí você já sabe no vídeo se trata Beleza? Neste momento oitenta e sete graus Logo logo aí Ele já tá ligando O retroenteador de novo É show de bola Reservatório novo Retorno d'água aqui Bombando Né Tá com fluxo legal Direitinho Tá diluindo o aditivo agora O novo cabinho positivo A gente fez ele passar por aqui né Até pra economizar fio Na verdade aí Que é um fio caro esse Mas tá ligado Né Já corrigiu aí A queda de tensão do positivo Tudo em ordem Direitinho Aqui no scanner Marcha lenta dele Já corrigida né Parâmetros já foram resetados Não temos avarias Aqui faltou entrar um pouco de aditivo Mas pra amanhã Ele já vai Com certeza Ele vai baixar aquele Nível ali Já fica sereno Tranquilo? O nosso Maré aqui então Já tá bombando Tá? É só questão aí De monitorar ele mais Alguns instantes aí Pra ele ligar Desligar o retroenteador Umas duas vezes E tá feito A gente volta amanhã Continuando então Nossa oficina mecânica Aqui ó Dia 28 de julho De junho Né Na verdade E olha aí Nossa Maré funcionando né Sereninho Tudo montado Retorno de água Aqui bombando né A gente completou ele agora Tá no nível Direitinho 100% Tá? Aqui no elevador Um new fit 2009 O ano dele Se eu não me engano Na versão 1.4 Né? 1.4 aí De 16 válvulas 101 cavalos Se eu não me engano É 1.4 38 mil quilômetros Registrados no odômetro E o dono do carro O que a gente faz é o seguinte Ele pegou o carro Há pouco tempo E ele viu algumas coisinhas Aqui que não agradaram muito ele Primeiro foi o aditivo Que colocaram né Não é o aditivo original RON Então ele quer que a gente Drene esse aditivo fora E abasteça então aí Com o aditivo correto né Beleza Sem problema A gente faz o servicinho aí Fica tranquilo Depois ele viu Que substituíram aqui Os fluidos De freio E atuador de embreagem E ele quer também Que a gente teste aí Pra ver se De fato tá ok Se não tá nada contaminado né Então a gente acaba testando aí E tem também Um prisioneiro De roda Aqui atrás ó Que parece que está com problema Aí o pessoal Só colocou a porca Aqui meio encostada né Podem ver que os três aqui Estão Devidamente corretos Esse aqui tá mais pra fora Então ele quer ver aí também A possibilidade de troca Desse prisioneiro aí Pra que fique 100% Então é isso A gente vai começar A orçar o cara aí Ver certinho né Quanto que custa O galãozinho de 5 litros Aquele de aditivo da Honda O prisioneirinho Né Ver o que mais Se faz se necessário aí Parece que velas também Ele pediu pra gente dar uma olhada A gente trabalha na sequência No cara aí Sistema de freio traseiro Tá Já abrimos aqui o tambor Então do lado direito Né A gente vê aqui que É lonas né Cilindrinho A princípio tá tudo Íntegro Tudo direitinho Né A gente fez aquele testezinho De vazamento Que a gente só afasta aqui Esse tapa pó E não tem nada vazando Tá seguro Já arrancamos também aqui O prisioneiro Defeituoso Tá Ele consegue Tem espaço pra ele sair Aqui pra trás E é possível também Recolocá-lo de volta né Sem a remoção Do cubo de roda Propriamente dito Pra levar pra uma prensa Ou o que fosse Tá Então ele tá aqui De fato o pessoal Conseguiu estragar ele Tá ruim de pegar o foco Aí acho que por causa da luz Ó Ele tá bem Estragado né Beleza Na sequência aí Entra um novinho E aqui ó Olha aí o que aconteceu né Removemos a moldura aqui Pra poder chegar aqui Nas velas de ignição Tá Não que de fato Seja extremamente necessário Remover essa carenagem Aqui a moldura direitinho Pra poder chegar nas velas É possível chegar lá Sem desmontar isso aqui Mas eu prefiro Tá Acho mais confortável O meu torquímetro Como ele não é de encaixe de meia Eu não consigo botar ele direto Em cima da extensão É Precisa de adaptador Então é mais fácil assim Pra poder torquear direitinho né Aí você faz da maneira que achar melhor Velas de ignição NGK São Iridium IZFR6K13DN Todas as quatro velas parecem aí em bom estado Deveriam São velas japonesas Inclusive não são nem brasileiras Essas aqui A gente só escova elas Direitinho Verifica aqui Esses Treze centésimos de milímetro Que é Um décimo Mais três De folga Entre os eletrodos Já fica ok Tá Na sequência Eu já vou testar aqui também Os fluidos A gente vê aqui Só que tá sujo aqui pra trás O pessoal deve ter Virado né Derramou um pouquinho A gente limpa também Já tá tranquilo Ou se necessário for A gente passa pro cliente E faz a troca Tá E na sequência Substitui aí também O fluido de arrefecimento Eu acabei de escovar aqui ó A rosca De todas as velas As roscas em si E também medir a resistência E todas as quatro velas Estão dando Três ponto oito Três ponto sete e meio Três ponto oito Ons Tá De resistência Então nossas velas aqui Estão corretas Agora é só então Lubrificar elas Como de praxe A gente passa uma vaselinazinha Na rosca Coloca no cabeçote Dá o torque correto E pronto né Uma vela de iridium Tá Pra quem não Não sabe aí Uma vela de iridium Ela tem uma Alta vida útil Vamos dizer assim né Uma longa vida útil Porque o elemento iridium Aqui ó Do eletrodo Positivo Que é essa agulhinha Aí do meio É muito duro Tá Então ele dura demais Por assim dizer Até cem mil quilômetros Às vezes Ou até mais Mas isso não significa Que a vela Possa ficar Esse tempo todo Lá no cabeçote Sem ser removida Pra inspeção Tá Essa oxidação Que cria na rosca Da vela Aqui ó Se você passar muito tempo Pra remover ela fora Ela pode danificar A rosca lá Do cabeçote Ou até mesmo Quebrar a vela No cabeçote E causar um tipo De problema Então Mesmo sendo iridium Tem uma alta durabilidade É bom aí Sempre inspecionar A vela Pra ter certeza Que tá ok Com todas as velas Instaladas Um detalhe Muito importante Agora É o torque Específico Tá E o Dr. Ienus Responde Vela de ignição 18 N Tá É coisa de 1,8 kg De aperto Então agora Com o torquímetro Com o espaço Para tal A gente senta o torque Nas velas Freio traseiro Então Aqui do nosso Fit Limpinho Limpinho mesmo Tá um espelho Claro que O carro tem Menos de 40 mil km Então Na verdade Não estava nem Lá Com grandes sujeiras Como de um cilindro Vazando Por exemplo Ou de uma lona Que chegou ao fim Da vida útil Né Mas Nada como deixar Limpinho Pra ficar bacana O produto Que a gente utiliza aqui É o limpa freio Da Koube Tá É um produto Bem prático De utilizar Cria aquela espuma A gente já mostrou Em diversos vídeos Né Deixa tudo limpo Aqui do outro lado Também Então agora A gente pode Inclusive Fechar o tambor Desse lado Aqui Porque a gente Depende da chegada Ainda Do prisioneiro Pra instalar Aqui do lado direito E aí Então depois Conclui o serviço E é só Partir pro próximo Honda Fit Nas alturas Né Tambor esquerdo Montadinho Top de linha Ali tá guardando ainda Tá Então aqui a gente Vem olhando A tubulação De abastecimento Né Linha de vapores Toda aquela Parafernália Aqui de baixo Né O tanque Exatamente no centro Do carro No centro do carro Mesmo Não é aqui atrás Como a maioria Tem que estar no centro Do carro Filtro de combustível Aqui como ele é flex Tá aqui De fácil acesso Tá E aqui Drenamos Todo o líquido De enriquecimento Que está dentro Do radiador E olha aí A curiosidade Né 3 litros Cravado Sair aí Do radiador Agora então A gente vai posicionar Pra drenar O que está no bloco A gente pode Dar um enxaguezinho Em si É um aditivo Bem fraco Na verdade Mas a gente dá Um enxaguezinho Em si E dreno novamente Abastece Com o novo fluido Original Honda Nosso fit aqui Já drenou também A água aqui do bloco Fica aqui atrás O bujão de dreno Eu vou ver Se eu consigo mostrar Pra vocês ali Vamos ver Se a gente consegue Vamos Chegar por aqui Aqui vai ser possível Estão vendo Esse buraco aberto No bloco É o bujão De dreno O local de dreno Na verdade Onde vai O bujão Do bloco Para a água Do sistema De arrefecimento Então Deu Um contratempo Aqui Porque eu tentei Coletar o máximo Impossível Mas parece que não Deu muito certo Eu estou lavado De aditivo Aqui E eu consegui pegar Mais Meio litro Só Infelizmente Então agora Eu vou dar Alguns enxaguezinhos Nele E a gente Bota o aditivo Novinho Na sequência O dono Trouxe pra nós Aqui Líquido de arrefecimento Pronto para uso 50, 50% De fato É um galão exato Né Da Honda Tá aí Bacana Aqui o prisioneiro Pra nós Que é o 90113 SM1005 E a porquinha nova Já fica bacana Na sequência Então a gente Tá entrando Com o aditivo Essa água vazando Que vocês estão vendo Aí É a água Que a gente pega Na mesma jarrinha Né Pega aí 6 litrinhos D'água Mais ou menos Com a utilização Da escada Aqui Vamos subir A gente coloca Aqui no bocal Do radiador E ele então Vai Botando a água Pra fora Né Quando ele parar De escoar Direitinho Isso é só Pra tirar o vestígio De aditivo velho Que fica dentro ainda Né Como não é um sistema Sujo É muito mais simples Fazer assim Então a gente Fecha depois O dreno Normal lá Torque correto Na torneirinha Do radiador Lá Branquinha A gente Dreno de novo Que entrou pra dentro Do radiador Perfeito Ele tá pronto Pra receber o aditivo Original de novo E agora então Drenando novamente O radiador Bem simples Né Não tem mistério Só esperar chegar Pra nós A arruela de vedação Do bujão Aqui do bloco Esse cara aqui Que faltou Pra nós Né Garante uma vedação Perfeita Não vai ter erro Entra aqui com O que precisar de aditivo Aí ó Que vai ficar top E o nosso fit Aqui ó Já está funcionando Tá 92 graus Na temperatura do motor Neste momento Né Ele não tem Avarias registradas Tá tudo montado Direitinho A gente remove O reservatóriozinho Aqui Limpa ele Direitinho Volta Pra ele poder receber Então um novo aditivo Né Ele é um acumulador Na verdade É um reservatório Acumulativo Né Toda Toda a pressão Excedente do sistema Pra não Simplesmente Pingar no chão Né Ele vaza Por essa mangueirinha Aqui ó E vai pra dentro Do reservatório Quando a pressão Alivia Que ele vai criar Tipo de um vácuo Por exemplo Ele Sulca de volta Com o aditivo E reaproveita Tá É mais ou menos Assim que funciona Bem breve Foi um galão E meio Mais ou menos E agora a gente vai monitorando Ele vai ficar com a gente Aqui até amanhã ainda E com certeza Vai precisar Completar um pouquinho Né Aquela conversa toda Ele ainda não Ligou o eletroventilador Na sequência Deve estar Voltando a funcionar E a gente Monitora Tranquilo Mas é isso aí Agora A gente vai acompanhando Pro próximo vídeo Se surgir algo a mais Novas cenas Tranquilo gurizada Bom No mais é isso Já conhece a nossa fanpage Facebook.com Barra Diego Velocímetros Curte ela Todas as novidades Aqui Antes do vídeo Sai primeiro lá E sorteios Também que a gente faz Aqui de especial De tantos mil inscritos Tranquilo Tem sorteios Pela frente aí Beleza Gostou desse vídeo Deixa aquele likezinho básico Compartilha no seu Facebook Nas suas redes sociais E também não deixe De se inscrever no nosso canal Se você é novo por aqui Grande abraço E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri